A Crise Sombria A Crise Sombria Ia tomar a frente Dessa nova Dessa nova etapa Me animou bastante E bem, o que a gente tem aqui É justamente uma homenagem Sempre acaba sendo Essa homenagem à Crise Nas Infinitas Terras A gente está sempre voltando para esse lado Mas dá continuidade também à morte da Liga da Justiça A Liga enfrentou Os vilões primordiais Os maiores vilões do Universo DC E do Omniverso DC E quem está dominando esses vilões É o Paria É aquele sobrevivente de uma realidade anterior A realidade que produziu a única Terra Na Crise das Infinitas Terras E ele acha que pode voltar No multiverso Naquele multiverso que existia antes Não no multiverso de agora Porque o multiverso de agora não é o mesmo dele E bem, ele continua sem mundo Ele está tentando manipular Utilizar a energia Dessas pessoas Para retomar O mundo De 40 anos atrás 40 anos Nos nossos termos A história vai gerar principalmente Sobre o luto Dos personagens Dos heróis Que continuaram vivos E da esperança Mesmo com o nome que ele sombria Mesmo trazendo essa ideia Da morte da Liga da Justiça Eu acho que A história Que está se desenvolvendo aqui Ela tem bastante esperança Ela trabalha muito com esperança Eu acho que quem mais sofre Na verdade De todos É o John O filho do Clark No meio Parece que muitos Acabam acreditando Que a Liga da Justiça Morreu agora Mas Daqui a pouco Ela deve estar voltando Como sempre aconteceu Olha só um pouco da arte Quem faz Os desenhos Nessa Nessas edições aqui Principalmente É o Daniel Samper Com o Alejandro Sanchez E bem Se a Liga da Justiça Não existe Embora tenha Milhões de heróis Ainda no planeta Terra Vários personagens Vários vilões Vão começar A sair das suas tocas Para tentar Conquistar o mundo E a gente vai ver Várias Equipes Mais conhecidas Equipes Menos conhecidas Grupos terroristas Grupos apocalípticos Vilões Principalmente Como o Exterminador Fazendo Coordenando Um ataque sistemático Contra todos os heróis Que sobreviveram Então Os titãs Que agora é a Academia Titã Sofrem um ataque Muito forte A sociedade da justiça Vai sofrer um ataque Muito forte E todos os heróis Restantes A ideia é matar Todo mundo E só sobrar vilão O Exterminador Que está levando A frente Isso Pelo menos É o Exterminador Levando a frente Com Oparia Motivando tudo Por trás Aqui é o final Da primeira edição Só para vocês verem Como que vai ser O desenvolvimento É legal A história Eu acho que tem Tem bastante Tem bastante espaço Para crescer Bem Da crise sombria Eu vou para o mundo Sem a Liga da Justiça São vários tains Na verdade Cada um vai acompanhar Um personagem diferente Da Liga Que morreu O que a gente descobre Na verdade É que a Liga da Justiça Não morreu Obviamente Não é nenhum segredo Mas ela está vivendo Em planetas Perfeitos Ou o mais perfeito Possível Para aquilo que elas acham Que deveria acontecer Não é uma ideia Nada inovadora Mas existem algumas Histórias bem bacanas Na primeira Na edição número 2 Que é quando começa A aparecer A gente tem A história do Superman E É uma história do Superman E uma história Do Aquaman A história do Superman É legal Vai acompanhar na verdade A história do John Como se o John Não tivesse crescido E envelhecido Junto com o Clark Ele não tivesse ido Para o futuro E tudo Aquilo que aconteceu É o sonho do Clark Ver o filho dele Acompanhar o desenvolvimento Do filho E o filho Se transformando Num super herói A história do Aquaman É uma história E esse aqui É o roteiro Do Tom King A história do Aquaman É uma história De casamento E É completamente Ignorável As outras histórias Na edição número 3 A gente tem Um sobre o Lanterna Verde O John O John Stuart Que está Bem, ele meio que se aposentou Depois de um grande cataclisma Que acabaram com todos os lanternas Mas ele criou Novos lanternas De acordo com outras regras E aí ele é chamado Para mais uma batalha É legal Eu acho que todo o desenvolvimento De um herói Que nunca quis ser necessariamente Um herói Ele sempre foi um militar Reticente Ele sempre foi Um personagem De campo de batalha Que queria ter uma vida comum E é isso que é Explorado Principalmente com a família dele A segunda história É da Mulher-gavião Esqueço o nome Se é a Kendra Qual mulher-gavião Que é nesse caso Mas ela está em busca Do elixir Da mortalidade Ela quer acabar Com todas as vidas Infinitas que ela tem E ter só uma vida E gozar dela Como uma pessoa comum É mais uma pessoa Querendo viver De uma forma Viver como uma pessoa qualquer É uma história Que vai ter um pouquinho De arqueologia Vai trazer esses elementos E é divertido Ela não é tão sensacional Mas ela tem uma pegada Interessante E bem O final Com o Paria Dando risada É bem Para dar Para dar essa Essa mensagem Todo esse universo Que está acontecendo Ele não existe Está dentro da mente Dessas pessoas Desses heróis Da Liga da Justiça Que foram sequestrados Da realidade Nas As outras Minisséries Que vão estar O Arco do Flash E a minissérie Da Justiça Jovem A gente vê A gente acompanha A tentativa desses heróis De resgatarem a Liga Porque eles não acreditam Que a Liga morreu Bem A Justiça Jovem Ela está vendo Da possibilidade De Bem Quem é a Justiça Jovem? É um grupo criado Nos anos 90 Que tem A Cassie Que é uma Uma Parceira da Mulher Maravilha Que nunca foi parceira Da Mulher Maravilha A gente tem o Superboy Que é o clone do Superman Que nunca foi um parceiro Do Superman A gente tem o Robin Tim Drake Que ele escolheu ser o Robin Ele era parceiro do Batman Mas aí vem O Damien Que é o filho de verdade dele O filho de sangue Vem O Dick Grayson Que foi o primeiro filho O primeiro Robin O Jason Todd volta Então Tim Drake É aquele personagem Que Foi importante Ele tem essa importância Mas todo mundo esquece O Impulso O Bart Allen Ele é aquele Flash Que nunca vai ser um Flash Já foi O Flash nos anos 2000 Acabou sendo morto E ele volta sendo Não o Ollie Não o Barry E Meio que sem identidade A Justiça Jovem Que é um grupo de personagens Dos anos 90 Que representa esses jovens Dos anos 90 Quando chega nos anos de 2010 2020 Agora Eles são Um reflexo Vazio Sem propósito E Bem Num mundo sem a Liga da Justiça Eles estão sofrendo Inclusive Por não saber qual o papel deles Qual O que eles representam Nesse mundo Que sobrou É uma proposta interessante E aí De repente Os três principais Aparecem A Cassie continua E a gente vai acompanhar A Cassie tentando buscar Os amigos dela Enquanto os três Estão num mundo paralelo Onde eles vivem Mas qual que é o problema A gente tem a Megan Fitzmartin Fazendo as histórias É uma história Que se É um arco Um homem sério Que se sustenta muito Pela nostalgia Mas parece que a Megan Não leu Essas histórias Parece que a Megan Não viveu Esses anos 90 Então é uma nostalgia Meio forçada É um mundo Meio etéreo Sem Sem profundidade Tanto esse mundo novo Onde esses personagens Estão realocados Onde o impulso É a pessoa mais centrada E o Superboy É o cara que não quer voltar Porque ele quer viver Nesse mundo ideal Onde ele pode ser o Superman E o Robin Está completamente perdido Mas Enquanto isso No mundo real A Cassie Que está procurando Os amigos dela Vai pedir ajuda Para todos Que sobreviveram E ninguém Está nem aí Como se Ah é o Bart É o Connor É o Tim Grey Que eles se viram Eles Se eles morrerem A gente não está nem aí Porque a gente não se importa Passa muito essa sensação Que ninguém se importa Com esses três personagens Ninguém se importa Com ninguém Da Justiça Jovem Inclusive Ex-membros Da Justiça Jovem Que é uma garota Que esqueci o nome dela Que é a Flechette Que era a arqueira Do grupo Que agora está vivendo sua vida Ela está na faculdade E ela também Não está nem aí Para os amigos Que desapareceram Putz Sabe Fica com aquela sensação Existem várias Sequências Várias cenas Que vão lembrar Eles vão enfrentar Vilões De quinta categoria Que eram os vilões Que eles enfrentaram Na época Mas é tão sem Substância Que foi Foi bastante Bastante Desanimador As críticas Que eu li Nos Estados Unidos Eu fui acompanhando Embora eu não lia Sobre Eu vi as notas E todo mundo Falava muito mal Eu estou entendendo Por que falava mal Porque ela não tem Não tem alma É uma Justiça Jovem Que sempre foi muito marcada Pela personalidade Dos personagens Que parece que não tem alma Bem, enfim A história Nessas três edições Elas encerram Com o Flash Aqui a gente tem As edições do Flash 783 784 E 785 É o início do arco Em busca do Barry Allen Que vários velocistas Vão atrás Todos os velocistas Menos o Bart Eles entram Em um portal Que o Doutor Incrível O Senhor Incrível Faz E vão para Três mundos paralelos Três mundos possíveis Onde o Bart Allen Ainda existe Onde o Barry Allen Ainda existe Um deles É o Barry de verdade E os outros dois É só para despistar Então Tem um universo Mad Max Que é onde vai O Max Mercúrio E a Jess Kick É Engraçado Pela Pela ideia Que eles quiseram fazer Um Mad Max Com Com Flashes Depois tem um mundo De um Batman Batman Flash Que é onde vão os gêmeos Filhos do Ollie Que eles não eram Para ter Para ter entrado na máquina Mas eles acabam entrando Porque são crianças E querem Se provar heróis E aí o Jay vai atrás Para tentar ajudar Os dois Recuperar os dois E o mundo de verdade Ou o mundo imaginado Criado pelo Paria Para extrair toda a essência Do Barry Allen É um mundo Igual ao mundo do Barry Onde ele é um Flash Na verdade ele vai remeter Muito ao início de carreira Os anos 60 Principalmente Até utilizado retícula Nas imagens Para remeter Aquela época E aí a gente termina Essas três Essas três edições de Flash Vão inclusive Recuperar Juntar todo mundo Então é um arco fechado Já dá Todo o encaminhamento Não sei o que vai vir Na edição número 4 Se volta com o Flash Com outra Com outras Outras histórias Não sei se a mensal Do Flash Vai voltar só Quando voltar Quando for criado A mensal do Flash Mesmo Que vai vir depois De crise sombria Acho que lá para maio Mas enfim Esse foi a crise sombria Ou pelo menos O início Da crise sombria Aqui no Brasil Queria saber de vocês Vocês gostaram Estão lendo ou não Estão lendo O que vocês acham Desses Tains Tanto o mundo Sem a Liga da Justiça Eu acho que ele é Essencial para Para a história Mas O Flash E a Justiça Jovem O Flash Estou gostando bastante E a Justiça Jovem Que realmente É uma decepção Muito triste Do que eles estão Fazendo com os personagens Enfim Vou ficando por aqui A gente está no próximo episódio Curtam o vídeo Assinam o canal Assinam o chão No Facebook Me sigam no Instagram Na robo O PrécioGuard Onde fala sobre filmes e séries O link da Amazon Qualquer compra O link da Amazon Ajuda muito o canal Todas as crises sombrias Vocês encontram pela Amazon E tem também O Fortaleza Quântico Que é o podcast Onde eu e o amigos Meio a gente Quarta sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas Tem várias recomendações Então procure o Spotify Anchorage Ou qualquer outro Agregador de áudio No Spotify Anchorage Ou qualquer outro Agregador de áudio Procure a Fortaleza Quântica A gente se vê Em qualquer um desses lugares E até o próximo episódio Bons quadrinhos